Apresentador famoso tem diarreia na cama com garoto de programa, de acordo com o profissional. O comunicador teria ficado extremamente constrangido com a situação. Teve uma dorzinha de barriga ali na hora, H, com o moço. Eu acho que não foi bem dor de barriga. Foi mais pesado, que dor de barriga. Ele tava com o moço profissional e aí a coisa desandou. Tipo o IGTEC. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa. Tadinho do moço que tava prestando serviço. Tipo isso, assim. Fiquei com pena do moço que tava prestando serviço. Tipo Dede Drim. Sim, imaginei, tô imaginando. Não quero, sai da minha cabeça, eu não vou dormir à noite. Sai, sai, sai. O problema é a gente olhar pra cara dele agora, né? É, que coisa horrível. E o moço que contou, o moço que foi prestar serviço. Foi o moço que o próprio rapaz que foi prestar o serviço, o contratado. Contou que teve esse desarranjo. Ele contou que o fulano teve, que literalmente... Ele já teve todos os problemas desse moço, né? Ele foi mandado embora, né? Pois é. Ele quase, ele fez mais ou menos a mesma coisa, só que... É, dentro de um camarim a gente pode dizer assim, não? Entendi, entendi, entendi. É, então... Que história, hein? Não, que história, né? Mas eu acho que, coitado, ele tá bem batido, né? Ah, eu imagino com tudo isso que tá saindo também, não fica fácil pra ele, não. Eu acho que ele ainda vai parar dentro de um reality show. Você tem dó dessas pessoas? Tenho. De novo, Felipe, você trabalha com isso há bastante tempo e é claro que algumas dessas histórias nos divertem. A gente tira onda, a gente brinca, não sei o quê. Mas tem algumas histórias que a gente olha e faz assim, caramba, e se fosse eu? E se fosse... É complicado, né? Tem algumas que você faz, poxa, cara, que situação, onde é que a pessoa foi parar? Olha o tipo de notícia que tá saindo sobre ela. Eu, de verdade, às vezes eu tenho até compaixão. Eu falo, caramba, tá pesado, tá puxado. Queira, como reverte essas situações? Eu acho que algumas situações são irreversíveis. Alguns escândalos, você fica marcado pro resto da sua vida. Eu não acho que tem coisa que se apaga. É bem difícil. Você tem algum exemplo? Que mudou tudo? Você vê, eu acho que um cara que virou a chave e virou... Foi o Dado Dolabella. Boa. O Dado Dolabella vem de muitas polêmicas, não são poucas. O Dado Dolabella foi aposado de agressão. Ele tinha uma medida protetiva em que ele não podia chegar a 150, a X metros, da Luana Piovani. Ele teve uma denúncia da ex-mulher relacionada à sogra, ao filha, né? É uma menina bem bonita que foi casada com ele. Então, assim, ele teve várias encrencas, dívidas, não sei o quê. E ele virou a chave. Ele é agora o grande amor da Vanessa Camargo. E o cara apaixonado. E ele virou a chave. Vegano, vegetariano. Vegano. Ele é o cara que brigou com o João Gordo no programa de televisão, ao vivo. Opa! E eu vi, eu estava lá, porque eu ia ser o próximo entrevistado. Você está brincando. Sim, senhora. Você estava lá quando quebraram a mesa? Eu estava lá, eu estava na coxia. Menino, não sabia disso, não. Porque eu fui gravar o programa do João Gordo. E aí, estavam gravando, enfim, gravando. Será que eu cheguei a achar que essa história era brincadeira? Aí, depois, os meus amigos da MTV falaram, não. Não, não era, não era. E eu ia gravar logo na sequência. E aí, o dado do Olabella chegou, ele já chegou atrasado, né? Aí, ele chegou, enfim. Aí, começou o programa. E eu estou ali, esperando, estou assistindo e tal. Porque a menina falou ainda, Felipe, você vai ser o próximo convidado. Você vai ser o próximo, o programa é o próximo, né? Eu falei, beleza. E eu estou ali. De repente, eu vi levantando com um tchaco, com não sei mais o quê. Eu falei, gente, que porra é essa, entendeu? É isso. Você quer ver um cara que virou também? E que, para mim, virou inteligentemente a chave? Eu não sei, até o... O Naldo. O Naldo. O Naldo, cara. Ele fez maravilhosamente bem. O Naldo foi acusado de agredir a mulher. O Naldo vem de uma série de confusões. E, de repente, o Naldo virou o cara que pegou a história da mentira e transformou num ganha-pão. O Naldo trouxe a Gisele para o carnaval e ganhou um agradecimento da marca de cerveja. Obrigado, Naldo. Saiu agradecendo o Naldo, brincando com uma coisa que ele inventou. Ou não, né? Não sei se ele convidou a Gisele, mas todo mundo tirou onda disso. E o Naldo fez do limão a limonada e vem virando jogo. Merece uma crítica sua no teu blog, hein? É, porque o Naldo é um case. Para mim, o Naldo, se ele seguir... Ele é um case de sucesso. Eu gosto do Naldo, cara. Eu também. Beijo, Naldo. Eu te amo. Ele está sempre ligado aqui com a gente. E eu gosto dele, da morango. Do whisky com água de coco, cara. Cara, e eu gosto dele, da morango. Eu acho que ele gosta de verdade da mulher dele. É um cara que virou o jogo. Não, ele foi para o arregaço. Ele falou, eu vou lutar e eu vou vencer, entendeu? É, ele virou o jogo. E ele fez questão, realmente, de virar. Cara, e assim, eu acho que é possível você errar. Todo mundo erra, caramba. Errou, conserta. Mas conserta de verdade. Não fica fazendo número. E eu acho que ele... De verdade, para mim, o Naldo é um 15 de sucesso. Entre os famosos, é um 15 de sucesso.